O que Deus, o que a Bíblia nos ensina sobre os nossos desafios nesse tempo e nessa realidade do país, não só na área econômica, mas em todas as áreas que são desafios para mim e para você. Então, vindo de alguém que tem um domínio muito grande sobre as questões econômicas do país, nós vamos ter alguns direcionamentos à luz da palavra que são de extrema importância. Então, eu queria convidar você a estar presente, a trazer alguém na sua família que você sabe que pode ser abençoado e nós vamos ter um domingo muito especial, domingo que vem aqui, dia 6 de outubro. E depois você sai, ou já vem da votação, ou vai sair daqui abençoado para passar e votar guiado pelo Senhor, com consciência, e vamos ter uma boa votação na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de chamar aqui alguns irmãos que vão ministrar a nós. como ontem, esse é um tempo de nós ouvirmos alguns testemunhos e recebermos algumas palavras proféticas sobre nós. Ontem nós recebemos uma palavra profética muito especial daqueles irmãos que vieram ministrar. Por último ainda, nós tivemos o pastor Neif, que veio falar sobre amor. Eu fui muito impactado por aquela palavra, porque Deus é amor. E onde Deus está, na minha vida, na sua vida, meu casamento, seu casamento, minha família, sua família, nosso trabalho, se Deus está, vai fluir amor. E a gente aprende muito com o povo de Israel, amor é um verbo. Amor não é um sentimento, amor é um verbo. A gente age em favor de alguém, porque o amor de Deus está em nós. A gente pode agir por responsabilidade, a gente pode agir por obrigação, a gente pode agir por compaixão, a gente pode agir por muitas motivações, servindo uns aos outros. Mas, acima de todas as motivações, nós podemos aprender a agir por amor. Essa palavra foi liberada para nós como igreja. Que sejamos sempre essa comunidade de amor e cuidado. E hoje, pela manhã, eu quero também chamar alguns irmãos que vão ministrar um testemunho, uma palavra profética sobre nós como igreja, nesses 20 anos. Eu quero convidar primeiro o Geraldo. xalão, igreja. Eu vou ser bem breve e trazer dois textos da palavra, aqueles que gostam de acompanhar. Um deles está em Oséias, capítulo 6, e o outro está no Salmo 18. Veja bem. Quando o nosso conselho da igreja se reuniu pela primeira vez para tratar do que faríamos na celebração dos 20 anos, o pastor, então, pediu ideias. E a primeira que eu dei, eu falei, temos que trazer o pastor Paulo Brito. Por quê? Porque aqueles que estavam, quando nós celebramos, não me lembro se 5 ou 8 anos, ouviram dele dizer do púlpito que uma igreja só se estabelece, só cria raiz num território, depois que ela tem 20 anos de iniciada. Aí que se implanta a coisa. Aí eu falei, bom, agora eu quero ouvir esse homem dizer alguma outra coisa. Porque nós, naquele começo de lutas e dificuldades, estávamos achando que estávamos celebrando, e ele, pá, deu aquele impacto, aquele desafio. Bom, cumprido o desafio, queremos ouvir outra coisa. E ele veio aqui e disse outra palavra que vou te contar, vou ter que ruminar de novo. Porque ele jogou um outro balde falando assim, olha, é uma palavra de impacto para mim. Eu ainda estou ruminando. Ele disse, a maioria das pessoas não passam cinco minutos por dia com Deus. Aquilo me doeu. E no dia seguinte eu fui perguntar a ele, pastor, essa é a realidade na sua igreja? Ele falou, na minha só não, na sua também. Em qualquer uma. Aquilo me deixou assim, doído. Doído. Eu falei, Deus, esse vai ser o meu próximo alvo. Eu espero, quando ele voltar aqui, poder dizer para ele que a coisa está diferente. Nós não somos só uma igreja de amor e cuidado, mas de celebração do poder, de tudo que a palavra de Deus afeta e influencia. Então, o que eu queria trazer para vocês está em Oséias, capítulo 6, no verso 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele continua dizendo, como o amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Isso aqui tem duas dimensões claras para mim, ambas falando dos nossos dias. Eu quero que você entenda uma coisa. Todo conhecimento, ele é dinâmico e progressivo. Eu não estou dizendo conhecimento da palavra, estou dizendo todo conhecimento. Você só pode dizer-se, um especialista, um amante, alguém que se envolve com algum tema ou com alguma pessoa, quando você tem reiteradamente o seu conhecimento buscado a respeito daquilo ou daquela pessoa. Você só terá tudo de Deus no dia que Deus tiver tudo de você. Você só se parecerá com Jesus no dia que você se parecer menos com você. Isso só é possível se você buscar e prosseguir buscando e perseverar, como foi uma palavra muito dita aqui nesse púlpito, nesse aniversário, perseverar buscando a Deus. O outro texto que eu quero ler, além dessa dinâmica, está no Salmo 18, e eu encerro com ele. Existe uma coisa muito importante que quer dizer com assimetria informacional. O que é isso? É quando um grupo que se reúne para qualquer propósito não tem a capacidade de comunicar-se. Então, podemos falar isso de maneira genérica no mundo. Nós não comunicamos com o mundo porque o mundo tem uma outra linguagem que não é da cultura do nosso reino. Mas, entre nós, nós só conseguiremos, como diz Efésio 4, 13, a unidade do corpo quando todos buscarmos, em unidade, sermos semelhantes a Jesus. E isso só é possível conhecendo, convivendo com Jesus. E isso só se faz através da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ele diz, eu sou a palavra, eu sou o verbo vivo. É eu que trago a você uma existência que vale a pena viver. Vida só há em mim. Eu sou o único caminho, a única verdade e a única forma de vida possível. E isso só é possível quando você busca de forma dinâmica e progressiva o conhecimento dele. E isso se faz através da leitura da palavra. Então, eu quero dizer a você o seguinte, olha o que eu conquistei na minha vida. Eu tenho 46 anos que eu frequento igreja e eu sei infinitas desculpas para não me reunir em igreja, sei infinitas desculpas para não ter um lugar secreto diariamente com meu Deus. Eu costumo dizer que quando eu não leio a Bíblia, um dia minha mulher percebe. Quando eu não leio dois dias, meus filhos percebem. No terceiro dia, até o cachorro percebe. porque eu sou outra pessoa sem Deus e eu não quero ser essa pessoa cada dia mais. Então, eu quero dizer para você que no Salmo 18 tem a recompensa disso muito clara, de um guerreiro, de um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Porque às vezes a pessoa tem medo de Deus. Como os discípulos no barco acharam que Jesus era um fantasma. A pessoa pensa, ah, eu vou perder tempo com a palavra, com o Deus. Eu quero dizer a você o que acontece com quem busca Deus. Salmo 18 diz, o Deus que me revestiu de força, se você acha que precisa de força para o seu dia, o revestimento vem dele. Só antes de prosseguir, Lutero e muitas outras pessoas tinham o costume de passar duas horas por dia com Deus antes de começar qualquer coisa. Logo que acordava, duas horas com Deus. Mas no dia em que ele tinha mais coisas a fazer ao invés de passar duas horas, ele passava quatro. percebe de onde vem a força? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, a sua vida, a sua casa, a sua saúde, a sua carreira, as suas finanças, a sua família, tudo o que é a ocupação de você no seu dia, vai ser aperfeiçoado o seu caminho por causa do tempo que você gasta e desfruta em Deus. Verso 33, e ele deu aos meus pés a ligeireza das costas. Se você acha que sua vida está apática, difícil de prosseguir, é ele quem vai te dar isso. E é só com comunhão diária que eu consigo isso. E me firmou nas minhas alturas. Você tem alturas, meus filhos. Meus irmãos, vocês têm graus, vocês têm níveis, vocês têm progressões a fazer, mas isso só acontece, como diz o Salmo 18, verso 33, ele me firmou nas minhas alturas. Eu tenho as minhas coisas. E é através de mim que ele realiza a vontade dele, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. É você que é a igreja nessa terra. A única Bíblia que muita gente conhece é você. A pessoa precisa olhar para você e dizer, Deus está ali. E só estará se você fizer ele estar, quiser que ele esteja. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escuto da tua salvação, a tua mão direita me susteve. Verso 39, pois sim, me singiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Não existe nada que possa impedir você de prosseguir na sua vida, a não ser você mesmo, se não quiser que Deus estabeleça na sua vida o que é a melhor, mais boa e mais agradável vontade dele. É possível a gente avançar nesse mundo tenebroso, avançado? É possível. Como igreja, se nós não tivermos uma simetria informacional, uma diferença entre nós que estabeleça desunidade, que foi o que aconteceu em Babel. Deus vai estabelecer algo que aconteceu em Pentecostes, vai nos trazer unidade de tal forma que todos vão nos compreender, sejam pardos, medos, persas, gregos, seja lá quem for, todos vão entender porque verão em nós o poder do Espírito Santo de Deus agindo nessa terra, transformando, curando, libertando e salvando almas para ele. Eu encerro com uma coisa, para a linguagem dos jovens. Eu tenho discipulado alguns jovens pelo WhatsApp. Eu tenho mandado mensagens. Alguém me disse aqui, foi a irmã Raquel, falou assim, você parou de mandar aquelas mensagens? Eu continuo mandando para três jovens. Algumas coisas, alguns desafios. Quando eu fui diretor de um ministério chamado Atletas em Ação, que era da Mocidade para Cristo. Esse ministério foi o que depois fez surgir o Atletas de Cristo que está vivo até hoje. Atletas em Ação começou numa sala de um apartamento com oito atletas. Eu era um deles e depois vinha a ser diretor. O mote da Mocidade para Cristo que eu não me esqueço era exatamente esse. Ao compasso dos tempos mas ancorado na rocha. se algum dia Moisés pregou com rolo e vocês hoje estão usando celular e tablet isso não é relevante. Você pode ir ao compasso dos tempos mas a sua segurança é o que você faz cada dia em busca de tempo com Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu proclamo para essa igreja todo o tempo até Jesus voltar na presença dele. Amém. Bom dia igreja passeja com todos amém amém eu quero primeiro ler um texto sobre a grande comissão está em Mateus 28 18 a 20 que diz assim Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra ide portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém a grande comissão foi a última instrução dada por Jesus ressuscitado e ele falou aos discípulos a fim de que eles espalhassem os ensinamentos da palavra para todas as nações e isso combina com o início do trabalho missionário o trabalho evangelístico o trabalho de batismo e discipulado da igreja então eu escrevi algumas coisas aqui com base nesse texto mas voltada para a realidade da igreja por aquilo que tem sido ministrado aqui ao longo desses anos então busquei coletar algumas palavras algumas frases mas em consonância com esse texto que diz o que eu escrevi em consequência do entendimento dessa ordem nós a comunidade cristã projeto adoradores estamos aliançados no propósito de cumprir diligentemente o id como uma comunidade de amor e cuidado seremos e faremos discípulos a fim de vivermos em unidade como uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para que muitos creiam que o Senhor nos enviou não perderemos a cobertura da nuvem de glória ou a presença da coluna de fogo do Senhor ainda que tenhamos que caminhar na velocidade das crianças dos idosos ou dos animais sabedores que somos uma agência criada para a comunicação do evangelho viveremos com interdependência e busca da santificação a fim de frutificarmos conforme a porção distribuída pelo Espírito Santo a cada um assim sendo em uma instância de governo e accountability podemos dizer será hashtag eu pertenço Jesus é a minha vida a igreja o meu viver portanto diante da autoridade da palavra diante da autoridade da cruz de Cristo diante da autoridade do corpo nós igreja cristã comunidade cristã projeto adoradores guardaremos todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado e viveremos em comunhão e frutificação todos os dias até a consumação dos séculos em nome de Jesus nós chegamos aqui em 2015 havia um ano que eu estava orando ao Senhor por um redirecionamento ministerial para mim e minha família e a gente acabou até nos encontrando de uma forma muito curiosa porque havia uma equipe uma turma de amigos que a gente se reúne até hoje é uma turma muito grande cada dia a gente está na casa de um amigo de uma família e eles iam sempre a Caldas Novas e eles falavam assim comigo vocês têm que ir é muito bom a gente fica lá uma semana e tal e um dia nessa época eu resolvi ir Cristiane e eu vamos vamos acabamos que chegamos a Caldas Novas e lá nós encontramos o pastor sóstene estava com a Dani tinha uma equipe também daqui do projeto e a gente já conhecia o pastor assim de muito tempo atrás mas pouco assim a gente conhecia ele ele não conhecia a gente e ficamos uma semana e havia muitos eventos palavras ministrações e sentava em um lugar sentava em outro e um dia acabou que a gente sentou perto e eu comecei a conversar com ele e falou olha nós estamos mudando agora e tal eu perguntei pela igreja como é que estava e tal não estamos mudando e tal e estamos refazendo muitas coisas instalações projetos e tal e eu falei olha que legal eu também sou engenheiro eletricista de repente eu posso até contribuir ah sim então vamos conversar e lá mesmo a gente teve uma conversa mais mais a fundo um pouco e aí a gente começou a conversar depois por e-mail e eu acabei desenvolvendo o projeto elétrico lá da dos Pampas da rua dos Pampas começamos a ter mais afinidade durante aquela fase e foi para nós como família a consumação de que era o plano do Senhor em vir agregar aqui com a comunidade então um ano depois nós assumimos o diaconato e dois anos depois nós integramos o conselho da igreja e eu queria e assim no primeiro ano nós abrimos já três células em casa era uma célula de criança uma célula de jovens e uma célula de adultos funcionando as três simultaneamente e foi uma bênção e essa turma de jovens ela é muito unida até hoje as crianças elas desenvolveram cresceram e assim a turma os adultos a gente está sempre se encontrando é uma bênção e eu queria antes de orar de ministrar a bênção do Senhor sobre essa comunidade honrar algumas pessoas da célula na verdade foram tantas pessoas então eu queria honrar uma pessoa em nome de todas que é a Áurea a Áurea ela fazia de tudo na célula a gente chamava ela lá de DJ Áurea ela levava o som ela a Aninha era adolescente nós vimos a Aninha crescer ela participava levava pessoas dava ideias levava dava carona e como contribuiu como ela foi bênção nas nossas vidas então isso que vocês veem aqui ela trazendo os venezuelanos para a igreja ela já fazia isso na célula e a Aninha uma bênção a Aninha o pastor Jorge Linhares tem um livro chamado Bom Filho Futuro Garantido a gente vê essa palavra se cumprindo na vida dela e nós declaramos essa palavra na vida de todos os jovens da igreja e no ministério diaconal assim eu costumo falar que é o ministério mais fácil de trabalhar na igreja porque o diácono ele já tem uma predisposição a servir quando você vai pedir para ele fazer alguma coisa ele já está fazendo já fez muito melhor do que você pediu então é muito tranquilo de trabalhar com o diáconato então eu queria só destacar em nome de todos não tem jeito de falar todos os diáconos o Joaquim dois novos o Joaquim que chegou recente e assim tudo é o Joaquim tudo o Joaquim ele se e o Renato e a Aline também que são novos que assim é uma bênção que trabalhou acompanhou a gente também na cela de liderança estão recentes crescendo em graça em conhecimento e é assim que a igreja cresce é assim que nós somos ligados de forma maravilhosa no corpo de Cristo frutificando em santificação e eu quero ministrar essa bênção dessa palavra essa realidade dessa palavra sobre a tua igreja sobre a igreja do Senhor sobre a nossa comunidade essa verdade aqui de ser e fazer discípulos foi para isso que nós fomos chamados pai nós te louvamos Senhor nós agradecemos o Senhor porque não foi o Senhor não fomos nós quem escolhemos o Senhor mas o Senhor nos escolheu para que fôssemos ó Deus para que produzíssemos frutos permanentes a fim de que tudo quanto pedimos ao Senhor o Senhor nos conceda Senhor em nome de Jesus ó Deus nós declaramos ó Deus que essa palavra ó Deus será entendida será praticada todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos ó Deus nós faremos discípulos nós seremos discípulos para a glória do Senhor nós teremos ó Deus a autoridade ó Deus transferida do Senhor ó Deus porque nós somos igreja do Senhor as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor e nós viveremos em santificação em unidade e muitos virão e verão que há Deus em Israel por causa da unidade do teu povo por causa da unidade da tua igreja ó Deus por causa do amor ó Deus que é dispensado ó Deus uns aos outros e o amor que vem do Senhor e nós te louvamos ó Deus por fazer parte dessa comunidade e acima de tudo por fazer parte do projeto de salvação do Senhor sobre a nossa vida sobre a nossa família sobre todos ó Deus em cada ambiente que estivermos ó Deus seremos um canal do Senhor um ministro do Senhor para a glória do teu nome até a consumação dos séculos em nome de Jesus amém amém irmãos graças e paz Cristina e eu também chegamos ao projeto adoradores lá na Pioí e quando nós fomos ao projeto adoradores nós fomos através da nossa filha Carolina e o meu Gêo Rodrigo que acompanhava o pastor nas suas administrações pela televisão e nós fomos e fomos muito impactados o interessante que eu quero ressaltar para a igreja é o seguinte cada um de nós tem uma particularidade na sua vida cada um tem um desafio Deus não nos fez igual nós não somos um molde que fabrica uma peça nós somos a imagem e semelhança do Senhor e cada um que vem aqui ou cada um que vai a uma igreja ele está em busca de alguma coisa que ele está sentindo falta alguma coisa que ele tem limitação alguma coisa que ele precisa ser curado algum desafio que ele não consegue vencer e assim foi comigo também a Cristina tinha os delas e eu tinha os meus e o versículo que me construiu que eu trago de impactante na minha vida que fez a diferença dali para frente está em Hebreus 4 versículo 12 que diz o seguinte pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga e julga os pensamentos e a intenção do coração de Deus o ministério projeto adoradores me fez entender que por todas as batalhas que eu passava eu não sabia distinguir o que era da alma o que era do espírito e o que era do corpo e quando eu entendi que essa palavra que o senhor deixou registrada que nós possamos tomar posse dela e fazer essa distinção isso começou a mudar a minha vida isso começou a mudar o meu entendimento sobre a palavra de Deus sobre o que ela representa sobre o que ela traz de ensino para você e que você muitas vezes quer levar as coisas no seu braço e você não consegue a palavra de Deus te ensina essas coisas e ela te traz esses ensinamentos isso foi para mim impactante foi aí que eu comecei a mudar o meu modo de ver foi o nível de ensinamento da palavra que eu comecei pronto foi o nível de ensinamento da palavra que eu comecei a ter que foi fazendo diferença na minha vida e consequentemente na minha família e foi eu eu percorrendo todas as atividades que o projeto tinha para fazer esse crescimento do entendimento da palavra e como aquilo começou a mudar as minhas atitudes de vida que eu fui crescendo na palavra e eu fui me tornando um homem mais feliz foi como eu comecei a entender que participar de pequenos grupos faz diferença você participar de uma célula faz diferença não é você vir só o domingo e depois voltar no outro domingo é você estar no dia a dia em comunhão com os irmãos e foi por aceitar uma célula na minha casa e ter uma convivência com os irmãos queridos que hoje a gente ainda convive como o Cláudio como a Sibeli como a Cidinha como a Raquel Duarte e como tendo Marcos como o nosso o nosso mestre ali que trazia a palavra para a gente que estava todas as quintas-feiras colocando a disposição para os nossos ensinamentos que eu consegui através disso que todos os meus filhos se rendessem ao Senhor que todos os meus filhos fossem batizados era um desafio eu tinha um filho que eu não sabia como que eu ia fazer mas o Senhor fez e usou Marcos glória pela vida do Marcos na minha família e assim é que eu trago para vocês a minha experiência que foi o projeto na minha vida e o que e com isso o tempo foi evoluindo nós começamos com as nossas com as as terças-feiras de oração que o Vaguinho e aquele já estava nós se juntamos a ele nós fomos criando um grupo mais consistente hoje o grupo já aumentou bastante com o Djavan com a Patrícia com o Geraldo com o Joaquim com o Dan com a Lília com a mãe do do Djavan a dona Lourdes e nós também convidamos todas as igrejas para essa atividade porque isso faz a diferença nas nossas vidas porque o inimigo ele veio para roubar matar e destruir e quando você está sozinho você é uma presa fácil na roça tem um ditado que fala assim catitu fora da manada é papá de onça é interessante você sozinho nesse mundo você é uma presa fácil para o diabo ele vai te tragar você busca a igreja você busca o irmão você compartilha sua vida você procure ser discipulado que juntos juntos nós somos mais fortes e o que eu quero é profetizar o que eu quero dizer para o projeto para esses anos que virão que serão mais de 20 que o senhor nos abençoe o senhor continue a nos derramar essas bênçãos para que nós possamos cada vez mais ter esse compromisso ter esse conhecimento esse discernimento de que só através da palavra do senhor só através do estudo do evangelho só através da unidade de compartilhar um com o outro nós seremos mais fortes e conseguiremos e que nós podemos ser um celeiros de salvar vidas para o senhor Jesus amém amém bom dia irmãos eu espero que a gente não tenha catitu perdido por aí não deixem só lá para a fazenda do Arthur lá para a roça mas é com muita alegria que eu estou aqui hoje e oportunidade que nós temos de rever alguns amigos que nos visitam a gente tem quem está aqui na frente vê as carinhas assim que a gente há muito tempo não via e é realmente um prazer muito grande particularmente para mim nós estamos nesse tempo de 20 anos comemorando 20 anos de vida da nossa comunidade e eu tenho orado já há algum tempo sobre isso porque a nossa vida ela é feita de ciclos a gente tem em tudo na vida a gente tem ciclos e os ciclos eles vêm e vão se renovam e é interessante o que acontece com cada ciclo e eu fui perguntar para o senhor o que o senhor tem para nós nesse tempo e aí eu senti que a pergunta não estava sendo feita de forma adequada eu perguntei o senhor o que o senhor tem para mim nesse novo tempo o que o senhor tem para mim nesse novo ciclo e eu comecei a buscar o senhor a orar e o senhor começou a me mostrar o que acontece nos ciclos nos inícios você deve eu conheço você deve conhecer alguém que era um excelente aluno ali no ensino médio no ensino fundamental no ensino médio entrou para a faculdade um novo ciclo perdeu o pique não conseguiu progredir não conseguiu ir para frente retrocedeu assim absurdamente todas as expectativas que estavam depositadas que estavam prospectadas simplesmente deixaram de se cumprir se exaurir e se perder mas também nós vemos pessoas que eu conheço eu tenho um exemplo próximo disso de uma pessoa que era daqueles alunos que o pai tinha que empurrar para poder fazer o exercício de casa tinha que assim investir pesado isso lá no ensino médio no fundamental no ensino médio e de repente passa no curso superior entra para a faculdade dar um estalo e vira um excelente aluno se desponta como um excelente profissional são dois exemplos que passaram por um mesmo ciclo mas que o resultado foi completamente diferente e o senhor me levou a pensar isso eu falei senhor mas o que que isso tem a ver comigo eu estou perguntando para o senhor o que vai ser desse novo ciclo na minha vida 20 anos de igreja aí o senhor me falou depende de você como assim depende de mim depende daquilo que você vai querer não senhor porque tem coisa que eu quero mas tem coisa tudo depende o senhor falou assim não o que depende de mim já é o que depende de mim já é peraí 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 senhor essa coisa eu já entendi já ouvi isso mas como é que funciona isso aí o senhor me deu lá um texto que está em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 porque diz assim olha porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio falei assim ó tá esse texto é um texto que eu já conheço mas o que isso quer dizer o que isso quer dizer para mim ele falou tudo o que eu prometi está em uma pessoa em Jesus depende de você ouvir o que ele diz depende de você fazer o que ele faz e ontem nós vimos aqui pastor lembrou o Neyf ontem falou tem um mandamento que ele deixou para nós nós somos obrigados a amar uns aos outros começa a ouvir aquilo que o meu filho disse começa a ouvir aquilo que eu disse na palavra começa a ouvir aquilo que o verbo está dizendo e eu comecei a lembrar de algumas promessas que todos nós conhecemos que está registrada aqui e que muitas vezes nós citamos citamos até para sermos ancorados de alguma forma para passarmos por algum momento mas que às vezes não passam apenas de citações e tem duas que eu quero destacar nessa manhã o texto de Isaías diz assim se quiser diz e me ouvir diz comereis o melhor que a terra tem para oferecer eu quero te fazer uma pergunta você está comendo do melhor da terra hoje nesse momento você está você pode dizer assim eu estou usufruindo do melhor que a terra pode produzir a equação que esse texto traz para a gente ela é da seguinte forma se você quiser é a primeira coisa se eu quiser e o senhor falando isso comigo se você quiser se você ouvir a minha voz um outro elemento da equação o resultado disso vai ser você vai experimentar algo sobrenatural você vai comer o melhor que a terra pode produzir eu falei senhor eu quero isso para um novo ciclo eu quero isso para minha igreja para minha comunidade um novo tempo em que a gente vai comer aquilo que o senhor tem para nós o melhor de todos os tempos o melhor de todos os tempos para a vida dessa igreja nós queremos experimentar para a glória do teu nome senhor aí ele falou então começa o ciclo se esforçando em querer em querer e em ouvir em me querer e em ouvir e a outra palavra que ele me levou a meditar é que está em João que Jesus diz para os seus discípulos levante os olhos olhe para os campos eles estão brancos o que o texto está dizendo é o seguinte eles estão no ponto certo para ser colhido olhe para o campo ele está no ponto certo para ser colhido e o senhor falou comigo ouça o que eu estou dizendo você pode entrar e essa palavra que eu trago para a igreja nessa manhã nós podemos começar um novo ciclo em nossa vida que pode ser um ciclo de muitas colheitas em todas as áreas se nós aprendermos se nós quisermos se nós aprendermos a ouvir e se nós levantarmos os olhos levantar os olhos significa olha olha para aquilo que Deus está colocando para você não olha para baixo o Cleber falou do pastor Jorge ele tem um livro se eu não me engano que fala que fala da galinha águia ou galinha a diferença a galinha olha a águia olha se eu e você quisermos se houvesse desejo no meu coração no nosso coração se eu e você abrimos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem aquilo que Deus está dizendo se nós aprendermos a olhar aquilo que o Senhor quer que a gente olhe enxergar aquilo que Ele quer que a gente olhe acima dos nossos desejos pessoais acima das nossas vontades pessoais acima daquilo que nós achamos que está certo que está errado olhando para aquilo que Ele tem para nós há em Cristo um sim para a promessa dEle de comermos e experimentarmos o melhor dessa terra e de colhermos muito 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 porque os campos estão brancos amém que o Senhor te abençoe que o Senhor te encha que o Senhor é que o Senhor